Olá, 12 de fevereiro de 2023, aqui na Sibéria, mais ou menos meio dia, a temperatura está em 2 graus negativos, mais ou menos, sensação térmica menos 6 graus negativos, mais ou menos. Bom, deixa eu explicar aqui, branquinho é neve, óbvio, e aí o que acontece? Como já esquentou, esquentou para a Sibéria, né, a neve já baixou, já está desaparecendo, que já tem feito dias aí com temperaturas positivas. E aí essa parte que não está branca, toda essa parte aqui assim, ó, isso aí foi água, a neve virou água, formou pequenos laguinhos aqui, né, tal, e aí quando esfria novamente, vai para o negativo, congela. Entendeu? Então é como se você tivesse, você anda, isso aqui é literalmente gelo, tá? Isso aqui é gelo. Vamos ver só como é que fica, vamos lá. Deixa eu filmar aqui, tá vendo? Ó, a vegetação embaixo, aqui o gelo já está bem fino. Ó, vou quebrar aqui. Opa, quase caí, olha o buraco que eu abri aqui, ó, 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 água, tá vendo? Ó, já está mais duro. Tá vendo? Aí congela. O lago Baikal, por exemplo, aqui na Sibéria, o lago gigantesco, né, fica assim. Ó, que legal o gelo aí, ó. Isso aí é água congelada, porque acabou já, ó, a primavera já está no meio da primavera, já estamos indo, também abriu, né, meio de abril, quando entra maio, praticamente já estamos entrando no verão. Olha que legal. Tudo isso aí, gelo. Caminhar, assim, você caminhar aqui pela rua, é, com gelo, cara, tem que tomar cuidado, porque para escorregar é fácil, entendeu? Aqui, ó, a vegetação ao fundo, tá? Aqui, ó. Não sei se no vídeo vai dar para ver, porque fica transparente, né? Tá vendo? Olha que maneiro. Ó, embaixo é a vegetação. E ainda tem neve. Aqui na Sibéria ainda tem neve. Não derreteu tudo. Isso é primavera, no meio, já estamos no meio para o final da primavera. Aí, ó. Bom, isso é Sibéria. 12 de abril de 2023. Primavera ainda tem gelo, cara, ainda tem neve, que não derreteu tudo. Mas já tem várias partes, ó. Aqui já não tem mais neve, é o fundo, tá vendo lá? Lá já derreteu totalmente o gelo, a neve, né? Aí a água escorre da parte de cima, vem para baixo, forma esses laguinhos aí. Aí dá uma esfriada de novo, congela. Aqui ainda falta, ó. Ainda tem muita neve aqui para derreter. E vamos indo aqui, ó. Sibéria. Cara, é muito legal, cara. Aí, a quantidade de neve ainda que tem para derreter. É bastante. Vamos indo aqui, peraí. Aqui, ó. Ainda tem muita neve. Isso até na Europa mesmo. Essa quantidade de neve, dependendo do país, Portugal, por exemplo, você nem vê isso aí. As montanhas você vai ver. Entendeu? Mas, assim, boa parte da Europa você não vê. Ó, aqui o jardim de infância. As criancinhas estavam brincando aqui ainda agora. Aqui já acabou a neve. Mas elas estavam brincando, ó, naquele montinho ali. Ali ao fundo, ó. É que elas vão entrar para a sala de aula agora. Que vai dar meio-dia. Olha lá. Não sei se vai dar para ver ao fundo as criancinhas voltando para a sala de aula, né? Estavam brincando já aí. Mesmo quando tem muito mais neve. Cara, o tamanho do jardim de infância. Eu já tenho... E nos meus outros vídeos aqui do meu canal mostro esse jardim de infância. Tem um aqui atrás da colher. É gigantesco. É o tamanho de uma quadra. Aí para essa direção tem um outro que eu já filmei também que também é gigantesco. É só para servir esses prédios aqui, ó. em volta. Então é isso. Isso é Sibéria. Na Europa essa quantidade de neve seria inverno. Quase a Europa inteira. Tá? O cara olha esse cenário aí e diz, ah, isso é inverno. Aqui na Sibéria já estamos indo para o final da primavera. Não é inverno, não. É primavera. Olha a quantidade de neve. Daqui a pouco entra o verão. Bom, no verão acabou tudo, né? Ainda na primavera você já não tem mais... não tem mais neve acumulada do inverno, não. Mas isso é só para ter uma noção de quanto cai de neve aqui na Sibéria. É bastante mesmo. Não é isso? Bom dia para todo mundo aí no Brasil. Até logo. Paká, paká. Da Sividani. Se vou rarô. Se vou dobrô.